Música Olá, muito bom dia pra você! E você, graças a Deus, mais um dia abençoado que nós temos, uma sexta-feira abençoada. E eu lembro você dos nossos trabalhos, dos cultos. Esteja inscrito nos canais do Ministério da Dança de Vida. Acompanhe nas redes sociais e todos os cultos e trabalhos que você assistiu do Ministério. Que você lembre de sempre dar o like, pra que isso chegue a mais pessoas. Compartilhar e colocar o seu comentário. Isso é muito importante, pra que outros sejam abençoados, como você tem sido abençoado. Um dia, você foi atingido. Ajude outros a conhecerem a palavra, a conhecerem o Ministério da Mudança de Vida. Então, nos ajude, faça a sua parte, evangelize dessa forma também, em nome de Jesus, ok? Domingo, nosso sétimo jejum, estamos finalizando o nosso trabalho, o nosso projeto de conquistas. E você sabe que nós não paramos, você não vive de propósito. Você não busca Deus em propósito, você busca Deus todos os dias. São em momentos como esse que nós avançamos, colocamos mais força do que o normal. Mas nós nunca paramos, ok? Eu quero ler pra você, aqui é a nossa passagem de 1 Timóteo 4, 11 e 12. Diz assim, ó. Ensine essas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Aqui nós vemos Paulo falando com Timóteo. É o que muitas pessoas têm que entender na vida delas. Nós precisamos ter uma essência. Nós não podemos fazer como a bispa fala, né? Ter caras e bocas. Ser o evangélico. Aquele que tem a Bíblia, que veste de uma maneira, que fala de um jeito. Não, cadê a essência? O que está aqui fora tem que ser reflexo do que está aí dentro. Senão não vai funcionar. Como nós vemos aqui, ó. Ensine essas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Às vezes a pessoa fala, ah, eu não quero, porque não deu certo. Não está tendo resultado. Insista. Insista nelas. Não deixe ninguém falar, ah, você é jovem, você ainda é experiente. Não. Deixa Deus te capacitar. Não pare. Você vai aprender fazendo. Não tem gente que fala, eu preciso do emprego, mas o emprego precisa de experiência. Mas aí ninguém me contrata, porque eu não tenho experiência. Pois então. Nós temos que fazer. Senão nós nunca vamos ter experiência. Nós temos que insistir. Senão nós nunca vamos sair do lugar. Muitas pessoas estão frustradas, desanimadas. Por quê? Porque elas não insistem. Elas até começam alguma coisa. Ou às vezes até começam muitas coisas. Começam a cuidar da saúde, começam a trabalhar a sua mentalidade, a sua disciplina, a disciplina no seu trabalho, os hábitos corretos dentro do seu lar, do seu casamento, com os filhos. Mas param. Deixam as emoções dominarem novamente. Deixam a preguiça dominar novamente. Então nunca constrói nada. Então corta isso. Quebre esse padrão na sua vida. Insista. Ensine essas coisas e insista nelas. Como é que você ensina alguma coisa para as pessoas? Sendo exemplo. Como é que você passa um padrão para as pessoas? É falando ou não? Elas enxergando em você esse padrão. Então você, na sua faculdade, no seu trabalho, na escola, na sua família, entre os seus familiares, entre os seus colegas de trabalho, você precisa ter um padrão de Deus. Se você quer uma vida abençoada, você precisa ter uma essência. Você não pode ser uma pessoa na igreja e uma pessoa lá no futebol. Ser uma pessoa aqui na igreja ou outra pessoa lá no trabalho. Não. Seja uma coisa só. Tenha autoridade, tenha identidade. Então insista. E não deixe ninguém falar com você. Ah, você não sabe porque você não tem isso, você não tem aquilo. Você é muito jovem, você não tem capacidade, você não tem experiência. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Seja exemplo principalmente para os da sua primeira igreja, que é a sua casa, a sua família. Seja exemplo para todos. Ah, esse menino não quer saber de igreja. Ah, essa menina não quer saber de igreja. Claro. Muitas vezes os pais não são exemplos nas palavras, na conduta, no amor, na fé. Então, quanto mais na pureza. São maliciosos, falam mal, muitas vezes pegam mentindo, pegam brigando, falando que não devia. Claro que não vai querer. Não é exemplo. Seja exemplo. Então seja exemplo. Seja exemplo para o mundo. Seja exemplo. A sua família precisa ser um exemplo. A sua conduta nos negócios precisa ser um exemplo. Tem gente que chega na igreja já pensando como que vai embora. E já briga no estacionamento. Já tem atitudes imaturas. Já briga cobreiro. Já não gosta de uma série de coisas. Ou seja, já chega com a cabeça perturbada. Não chega com a cabeça aberta para ouvir a palavra, para aprender, para sair diferente, sair melhor. Não, é mesmo a velha cabeça. Nasci assim, vou morrer assim. Por quê? Porque a pessoa não quer mudar. Ela quer tudo mudando aqui fora, mas ela não quer mudar aqui dentro. E se nada mudar, nada mudará. É o que a bispa sempre fala. Se nada muda dentro, nada muda fora. Então, ensine essas coisas e insista nelas. Você tem aprendido. Insista. Paga o preço. Rompa esses padrões mentais, emocionais, de fala. Esses padrões derrotados. Esses padrões que você às vezes pegou dos seus pais. Você pegou aí no seu círculo de amizades. Que você sabe que são negativos, são ruins para você. Esses padrões errados. Rompa isso. E tenha uma vida abençoada de verdade. Para de fingir. Para de ser uma casca. Tem essência. Ao invés de você gastar tanta força para aparecer, coloca a força para ser. Porque aí vai ser duradouro. Aí não vai precisar mais falar. Insista nelas. Não, porque você já vai ter se tornado isso. Não é mais algo que... Ah, eu tenho que pensar, tenho que fazer. Não. Você se torna. Quando você decide, você estabelece. Um dia, dois dias, três dias, trinta dias, sessenta dias, noventa dias. Pronto. Virou você. Porque tudo entra por repetição. Seja bom, seja ruim. Para ruim, para as coisas ruins, parece até que é mais fácil. Por quê? Porque o diabo dá força. É a carne. A carne quer que você vá para aquele lado. Mas para o espírito, você tem que botar mais força, tem que resistir. Mas consegue. Quando você entende, coloca força. Você consegue. Ixi, o diabo tem que procurar um outro lugar para te pegar. Porque nesse ele não pega mais. Porque ele sabe. Não, entrou. Agora eu não pego. Mas aqui essa brecha não existe mais. Esse ponto fraco não existe mais. Eu vou procurar outro. E é aí que nós vamos crescendo, avançando, nos lapidando a vontade do Senhor. Amém? Então, fica firme. Insista. Não deixa ninguém falar que você não consegue. Porque você não tem isso. Porque você não tem aquilo. Seja. Busque em Deus. E Deus vai te capacitar. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença. E nós te agradecemos, meu Pai, por mais essa bênção, essa vitória que o Senhor nos favorece. Meu Deus, de mais essa palavra, meu Deus, de mais essa mensagem vir e nos trazer, meu Deus, essa segurança. Essas convicções, meu Deus, de que nós, quando colocamos força, meu Deus, nós conseguimos. Porque o Senhor nos dá graça para vencer, para estabelecer, para sermos poderosos, meu Deus, no Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o nosso povo, meu Deus. Abençoa os casais, os filhos, meu Deus. A vida financeira, a saúde de cada um, para que cada um vença, meu Deus. E conquiste uma grande e poderosa vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Amém, amém e amém. Graças a Deus que você tenha um dia abençoado, uma sexta-feira poderosa, em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.